Pessoal, o cimento está chegando aqui. Vai lá para baixo ou não? Vai ficar aqui. Vai ficar aqui, né? Olha, pessoal. Vem trazer o cimento para ficar aqui, pessoal. Olha aí. Pessoal, vai ficar o cimento aqui, pessoal. Pega, meu chofe. Olha aí. Tudo bom, né? Estou na luta desde madrugada, né? Desde madrugada. É. Está novo. É. Olha, pessoal. Cimento aqui hoje é boa, pessoal. Pessoal, pega aqui, ó. Cimento aqui é boa, hein? A gente sopa aqui. Olha aí, pessoal. Vamos deixar oito ali. Tem um por mim também. Então, você melhor descer tudo lá para baixo, né? Não, não. Tem justo para ele? Então, você... Deixa... Eu vou levar tudo lá para baixo. O resto que sobrar até para cá. Só cinco aí. Só cinco. Vai deixar para baixo. Da agora em dentro, talvez faça um disteado. Não é isso? Deixa eu ter um olho em lixada por aí, não. Um olho. Viu? Viu o rei cá, né? Viu? Vai ser o chefe. A gente está procurando o lugar para fazer a série. E é? Não, viu? Não, viu? Eu vou ajeitar, viu? Eu vou ajeitar uma casinha aqui para não botar aqui nessa frecheira. É. Agora tem que ser um negócio grande, né? Porque sobra para botar tudinho. Não é bom assim, Laércio. É que foi esse. Hein? Hein? Vai encher. É que foi. Mas assim é pequeno. É pequeno. O lugar aqui é pequeno. Mas tem que ser alto. Faz já é no... É, exato. Não enganchar. Olha aí, pessoal. Ele vai levar lá para baixo agora. Ei, senhora. Vamos tomar um pouquinho, mano. Vai ser junto para baixo. Olha aí, pessoal. Vou levar saúde. Carreca. Ei, mano. Vou botar a mão um pouquinho aqui, mano. Ele vai despejar a mão um pouquinho aqui. Olha aí, pessoal. Está descarregando cimento aqui, pessoal. Cimento aqui é boa, pessoal. Isso é a prefeitura de Xangã, pessoal. É o cimento aqui. É. Isso é a prefeitura de Xangã. Prefeito de Ogali Santos e de Sandi Gaújo, pessoal. Estão virados na gota. Esquentou o tempo, pessoal. Aí o material já chega. Esquentou o tempo, o material já chega. Está vendo, pessoal? É. Ali é uma fera. Ali se chama duas feras. Está vendo, pessoal? Material aqui é boa. Olha aí, pessoal. Daqui a pouco vai chegar pedra, pessoal. Vai sair boa de pedra. É. Na rua é na... Olha aí, pessoal. Estou batendo. Eu estou aí. Olha aí, pessoal. Descarregando o instrumento aqui, pessoal. Aqui eu vou aqui. Aí esse vai lá para baixo, pessoal. Aí vai ficar doze saco aqui em cima. E vai ficar o resto lá para baixo. Porque esse chover aqui já está guardado. Mas acho que não chove mais, não. Vai passar um dia estiado, pessoal. Porque tem chovido bastante aqui, pessoal. Tem chovido bastante, pessoal. Só você vendo. Mas a caceta aqui é rojão. É. Aqui estão pegados, pessoal. Estão pegados. Olha aí, pessoal. Aí vai descer tudo. Eu vi a virada machista no semento. É. É. Eu vou te dar. Eu to lá tudo com dinheiro de sono. É. Exatamente. Olha aí, pessoal. Aí ele vai descer de ré, pessoal. Porque lá embaixo está rindo fazer a volta, pessoal. Vai fazer a casa do forno. Olha aí, pessoal. Está rindo, pessoal. Vai todas as poderes boas, todas as ruas. Eu faço. Eu faço. Está rindo, pessoal. Olha. Ele diz que faz. Ele diz que faz a casa. É. É o tipo de coisa. É, que ele sabe. Olha aí, pessoal. Valeu, pessoal. Daqui a pouco eu vou lá embaixo mostrar vocês. Eu vou lá embaixo.